Música Olá, hoje tenho o prazer de receber Eduardo Carmelo, especialista num tema chamado resiliência. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que significa, o que é o estebo resiliência. Perfeito. Nós estamos hoje na terceira geração de resiliência. A primeira resiliência estudou a capacidade que o material tem de sofrer um alto nível de pressão e depois voltar ao estado natural. É uma resiliência emprestada da física, da engenharia. Depois, a segunda geração estudou a capacidade de se recuperar de traumas, de turbulência, de falências, ou seja, eu passo por um processo, tenho um acontecimento, tenho uma mudança, eu sou atropelado, mas eu tenho uma capacidade de correr atrás e me reposicionar. A terceira geração, que é a minha geração, estuda a resiliência como capacidade de transformação. A característica principal é que ela tenta se antecipar aos cenários. Enquanto a primeira e a segunda resiliência, a segunda geração estudou o acontecimento e como eu me porto frente ao acontecimento, a terceira geração estudou como é que eu antecipo a onda para pegar a melhor onda e surfar nas oportunidades que essas mudanças trazem. Então, a gente conceitua a resiliência hoje com uma capacidade que uma organização, que um talento tem, de promover as transformações necessárias para alcançar o seu propósito. Então, o componente antecipar, o componente projetar e o componente executar com excelência. Agradeço. Se eu pudesse deixar uma mensagem, uma dica, aquela pessoa que já sabe um pouco, conhece um pouco do tema, mas tem dificuldade em vencer os problemas, uma situação mais complicada, uma dica que você possa dar para aquela pessoa que está assistindo agora, gente, dificuldade, tanto a nível pessoal como a nível profissional. O ano de 2013 e o ano de 2014 tem sido um ano bem desafiador tanto para as empresas como para os talentos. É um ano que a gente percebe que ele está meio emperrado, os nossos propósitos, os nossos objetivos não estão sendo alcançados da maneira que a gente gostaria que acontecesse. Então, a gente vê muitos talentos meio que desistindo, meio que desfocando, meio que perdendo o sentido disso. A resiliência ajuda, a dica que a gente tem, a resiliência nos ajuda a perceber que, às vezes, essa intensidade da mudança, esse vento forte que acontece nesses momentos de turbulência, eles não são para derrubar a gente, não são para ferir a gente, na verdade, eles são para nos tornar mais fortes. Então, que a gente possa, através da resiliência, entender que o acontecimento em si não é o grande causador. O que faz a mudança é como você percebe essa situação. Então, faça um esforço para perceber essa situação como um desafio a ser superado e para perceber essa situação como uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Então, a gente trabalha com cinco elementos. Proatividade, positividade, flexibilidade, foco no seu propósito e uma capacidade de organização. Tenta ser o mais organizado possível. A gente não viu ninguém surfar onda bem sendo desorganizado. É isso aí. Muito obrigado. Tenta ser o mais organizado. 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 Tenta ser o mais organizado.